Olá, muito boa noite, 21 horas e 6 minutos desta quinta-feira, hoje 18 de maio de 2017, está no ar nossa Estação Hamburgo, ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, e para o mundo inteiro, através da internet, site valetvplay.com, nosso aplicativo para Android, e através do Facebook da Vale TV. Bom, até foi um dia bastante difícil, a gente chegou nesse espaço aqui, cansado e exaurido de tantas notícias ruins, que vieram todas de uma vez e que deixaram profundamente abalado toda a nossa nação, mais uma vez. Hoje, o dia não foi mais tranquilo do que isto. A novidade era as repercussões em torno de tudo o que aconteceu na tarde-noite do dia de ontem. Hoje tivemos a prisão da irmã do senador, ex-presidente, até hoje presidente do PSDB, A.S. Neves, do seu primo, e também no enviado do presidente da República, até ontem, uma pessoa da sua mais absoluta confiança, um deputado federal, uma pessoa que vivia dentro do gabinete da presidência da República, e que teria sido a pessoa que levava as malas para cima e para baixo. A gente assiste estarrecido, não exatamente porque seja qualquer surpresa, mas porque a gente não tem como não se chocar, não só com a corrupção, mas com o tamanho de desfafatez dos nossos políticos, de pelo menos os políticos que estão lá orbitando em torno do poder máximo da nossa República, a cidade de Brasília. Com certeza não foi pensada por Getú, por presidente Juscelino Kubitschek, tampouco pelos seus arquitetos, engenheiros, o Costa e o Niemeyer, para que acabasse da forma que está se desenhando. O desenho era bem mais bonito antes disso. Não tem como a gente não conversar muito sobre esses assuntos, afinal de contas, todos nós somos impactados, desde o preço do leite, do pãozinho, até a alta do dólar, que impacta diretamente na nossa economia regional. Tem como a gente refletir isso e, sobretudo, tentar esmissar um pouco mais tudo o que está acontecendo e pensar como juntos nós aqui podemos fazer a nossa parte para que o Brasil continue caminhando para frente. A gente vinha experimentando momentos de uma retomada da economia muito importante e a grande dúvida é de que forma as coisas continuarão caminhando. O cenário da economia de hoje foi desastroso, com o fechamento de bolsa, com a altíssima do dólar. Tudo isso, Karina Moraes, tudo isso nos deixa mínimo apreensivos, né? É coisa para hipertenso não gostar nem pouco. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Saudades a ti. Ah, é, mas eu devo vir aqui na quinta-feira, né? É verdade. E agora em no horário também, mas eu gostei do horário. A audiência está adorando e a gente está muito feliz também. Eu acho também. Bom, eu acho que é mais uma vez uma prova de que, muitas vezes, é uma questão de oportunidade. A gente vê tantas pessoas de caráter, de índole nesse país e eu acho que é grande teste é quando essa pessoa adquire um certo poder. Imagina, então, um poder no ponto máximo da república, né? Então, é lamentável, realmente, a gente fica muito estarecido, mas a gente sabe que, enquanto não mexerem realmente numa reforma política, esse país, nesse aspecto, vai continuar passando por momentos assim. Mas, por outro lado, eu estou um pouco como a Rita Lee, né? Não sei se você viu a entrevista do Bial com a Rita Lee. Sim, maravilhosa. Ela disse que adorou, né? Que a gente está mexendo no esgoto e depois é só dar umas descargas, né? Pois é, mas a gente não vai sobreviver a tudo isso, Karina? Eu não tenho nenhuma dúvida. A gente começou e terminou esse programa ontem falando com a certeza de que vai passar. Mas quando e quantos de nós sobreviverão a esse momento? Eu acho que isso é um reflexo que, na verdade, a gente está dentro do Brasil e a gente acha que é no Brasil. Mas isso é um reflexo de uma série de fatores mundiais de mudança também, de comportamentos e novas visões de cidadania e outras coisas que estão surgindo aos poucos. Desde a mobilidade, desde a ocupação de uma praça, sabe? As coisas estão mudando, estão mudando de uma certa maneira em vários países do mundo, sabe? E, claro, a gente não está se referindo a países em guerra, nada disso, porque isso é um atraso completamente absurdo. Mas em muitos países já se começa a tomar consciência do que é realmente ocupar o seu espaço na sociedade, sabe? Eu acho que isso faz parte do processo dolorido, drástico, medonho, terrível, mas eu acho que um dia ainda chegaremos lá. Acho que o Brasil está mudando. Evandro Carlson Schmitz, muito boa noite. Estamos fortes para sobreviver mais essa intempérie? Pois é, hoje eu queria ter vindo com camiseta do Brasil, né? Acho que isso está faltando, né, tio? Eu fui em Porto Alegre, eu vi uma pessoa correndo esses dias, fazendo Cooper, com toda a vestimenta do Brasil. Acho que isso está faltando realmente para o brasileiro. Só que a minha camiseta ficou curta, não consigo mais usar ela. Então, eu descobri que eu não tenho mais a camiseta, ela já tinha sido doada, eu tenho que providenciar uma outra camiseta do Brasil. Falando um pouquinho, de vez em quando tem que brincar um pouquinho para ficar um pouco mais leve, né? Estão dizendo aí que a pessoa mais capacitada para assumir o governo é Bete Cuscuz. Cuscuz, Bete Cuscuz, ela é dona do maior cabaré do Piauí, com filial em Fortaleza. Porque ela disse, né, que vou assumir o Brasil, porque de prostituição eu entendo. Ah, não, tá aí uma bela oportunidade. Eu, na brincadeira, gostei muito do Celso Rote. O Gaúcho talvez resolvesse isso, né? Desta forma, né? Quando a gente tem um problema sério no Rio Grande do Sul, tá aí o Pedro, que é colorado, não me deixa mentir sozinho, se chama Celso Rote. O caso do passado não resolveu, né? Não resolveu. O pessoal de Minas Gerais mandou uma mensagem, que Minas Gerais teve desculpas ao goleiro, ao povo brasileiro. Porque daqui de Minas Gerais saiu o goleiro Bruno, a Dilma, o Aécio Neves, o Pimentel, o Marcos Valé e a Lama da Samarco. Ah, verdade. Remy Sheffler, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Bem contigo. Tudo bem, boa noite. Realmente repercutindo, estamos ainda tentando entender exatamente o que está acontecendo com o nosso querido Brasil. Tá difícil de engolir, Remy? Tá difícil, porque na verdade nós estávamos num momento... Eu falo como representante do comércio varejista. E nós estávamos comemorando uma época agora de uma ascensão da economia brasileira. O comércio, a indústria e os serviços estavam apresentando crescimentos. Estávamos comemorando. E hoje recebemos um balde de água fria. De tal monta que o Brasil parou. O noticiário foi mundial. E nós estamos assim com aquela certeza de que tem que ser feito algo profundo. Que, como diz a Karina, o remédio é amargo, mas tem que ser tomado. Porque senão, não vai ter jeito. Nós temos que experimentar esse remédio amargo. E cada um de nós vai ter que pagar um pouco desse preço. Infelizmente. Aqui, ó. Nosso WhatsApp está no ponto? Vamos chamar aqui. 99-750-1414. Participe da nossa programação. Basta você enviar um recado e a gente vai estar, na medida do possível, aqui interagindo com vocês. Mensagem do Marcos Sobe Copete. Mandou um abraço aqui para o Remi e disse, ó. Pega e entra, manda aí. Copete que já está lá no litoral norte, usufruindo daquele ventinho, daquele ar marítimo. Tudo certo. Um abraço, Copete. E o Jorge Martins. Já estou em Porto Alegre acompanhando o programa. O Jorge que estava com a gente gravando hoje à tarde aqui, meu nosso querido, o menino da caixa de sapato. Muito boa noite, doutor Vinícius Bondan, nosso especialista em Direito Administrativo, Direito Público, Direito Eleitoral, sobretudo, né? Como é que está o dia de hoje para ti, doutor? Boa noite, Rodrigo. Colegas de bancada e telespectadores. Acho que está difícil para todos, né? Os que trabalham mais diretamente com a área pública, o direito público eleitoral, enfim, trabalham mais diretamente com as questões políticas do país. E também para as pessoas que são menos habituadas. Eu acho que para todos tem sido de muita dificuldade esses últimos períodos pelos quais a gente tem passado. E, no entanto, nós estamos enfrentando mazelas que são históricas no nosso país. E a boa notícia é que elas não ficam mais ocultas, né? Nós hoje temos a possibilidade de ter uma dimensão de como é o funcionamento das instituições do país. E, a partir de agora, temos a possibilidade de começar a reconstruir, porque eu acho que é disso que se trata, né? Nós temos que começar a reconstruir os fundamentos da nossa república. Mas não chegamos ainda no fundo do poço. Presidente Temer, se esperava dele que tomasse algum caminho, tomasse algum rumo, que se pronunciasse a nação. Acho que não poderia ter sido diferente. O presidente, no primeiro momento, chegou a falar da possibilidade de ele manter a sua agenda normal no dia de hoje. Isso foi absolutamente impossível. E marcou uma fala pública na ação no final da tarde de hoje, no meio da tarde de hoje. Onde se tinha grandes questionamentos e até um bookmaker para saber o que o presidente ia falar. Algumas pessoas chegando a falar da possibilidade de renúncia. E a gente discutiu ontem isso aqui, né? O apego ao poder que os nossos políticos têm, impossibilitariam, e mais a sua vaidade, impossibilitariam totalmente que ele tomasse essa atitude. E parece, Evandro, que foi o que aconteceu hoje à tarde. Ele disse, bem, com muita veemência, né? Não renunciarei, não renunciarei, não renunciarei. Ele foi o gesticulado? Não, ele elevou o tom, o timbre de voz. Uma forma que a gente nunca viu, né? Com muita veemência para deixar claro isso. Mas me chamou algumas coisas, me chamaram a atenção. Uma, a qualidade da gravação, né? Essa é uma gravação conduzida pela Polícia Federal. É uma gravação de 30 minutos ali, que começa a ocorrer o diálogo a partir do quinto minuto. Muitos chiados na gravação, né? E a voz do Temer bastante baixa, mas dá para entender. Tem uma coisa que ele diz assim, temos que manter isso. Eu quero escutar várias vezes essa gravação, tá? Mas está me parecendo um pouco distorcido. Porque o Wesley, ele diz assim, não, mas eu tenho que manter um bom relacionamento com o Cunha, né? E daí o Temer diz, não, concordo. Então não foi isso, não, tem que manter a mesada. Eu quero escutar de novo para ter certeza. Mas, claro, o Temer realmente foi conivente. Só o fato de receber ali um empresário para falar sobre Lava Jato, para falar sobre essas coisas, no mínimo ele é conivente com essa corrupção. Ou ele ficou, ele escutou, o empresário disse, não, mas eu tenho procuradores na minha mão, eu consegui trocar juiz. Então ele, como presidente, deveria ter tomado uma ação. E me chamou a atenção no pronunciamento do Temer, ele ter dito várias vezes, gravação clandestina. Olha, se uma pessoa age de forma ética, não interessa se a gravação é... Pode gravar a nossa conversa, né, Evandro? Exatamente, se a gravação é clandestina ou não clandestina, então por que fica nessa de gravação clandestina? O presidente deveria ter transparência total, não. Pode gravar qualquer coisa, certo? Não, claro, ele vai conversar com o presidente de outro país ou com outro, tem coisas estratégicas que não podem ser gravadas ou divulgadas ao público, certo? Mas não existe isso, porque ele vai falar alguma coisa, não, a gravação é clandestina. Mas muitas das gravações eram com autorização da Polícia Federal, da Polícia Federal não, do Tribunal Federal, né? Muitas gravações foram feitas com aécio, que, enfim, os irmãos, a família Wesley, né, Wesley, fizeram, foram com autorização. E as fotos eu também achei de baixa qualidade, eu não sei, tem que ver também a origem, tá? Se já não é cópia, mas as fotos que foram publicadas, né, do distribuição do Aécio, do dinheiro e tal, achei de baixa qualidade as fotos. Fica bem claro agora que vamos estar diante de uma grande dificuldade de sustentação do Temer na presidência da República, porque tudo isso ficou muito bem claro. Não importa em que momento ele falou, temos que manter isso. Mas o que ficou claro é que ele estava sabendo disso. Então, no momento onde é que estamos em votação para as reformas trabalhistas e da Previdência, tudo isso para, o Brasil vai parar por causa disso, e vejo que vamos ter grandes problemas para manter o Temer no poder. Eu não tenho dúvida nenhuma. Como é que fica a economia a partir dessa premiação? A economia hoje, ela teve um retrocesso muito grande. A minha especialidade é trabalhar com ouro, né, então, o dólar teve esse colapso de 10% e o ouro foi para o mesmo lado. De tal forma, gente, que as indústrias de joias hoje abriram mão de vender. Nós entramos em contato com fornecedores de joias, que eu estava precisando, e simplesmente diziam, não, hoje nós não vamos vender porque não... Isso que o ouro é o que ancora todas as moedas, né? Com toda certeza. O ouro tem cotação mundial. O ouro é um dos bens que tem cotação padrão mundial. E os representantes de joias hoje optaram em nem sequer vender, apostando, de repente, até numa maior alta ainda para amanhã, no ouro, ou se porventura ficar estagnado no que está, porque o ouro aumentou 8% só no dia de hoje. Se mantiver estagnado, amanhã eles vão entrar em contato, ó, agora vou poder vender. Tem uma consulta muito interessante que se faz no Google Trade, apenas a nível de curiosidade, como ele ancora, de tal forma, a economia mundial. Eu não sei se você já fez essa experiência, Eduardo. Quando, no auge da crise americana, quando o dólar chegou a ser o ponto mais baixo, acho que foi metade do ano de 2008, mais ou menos, a palavra, você perguntava dólar, ele era uma das palavras mais baixas de procura no Google, e, ao mesmo tempo, você procurava a palavra ouro, né? Ele era a mais alta. O Google Trends, né? Trends, trends. Que mostra a tendência das palavras, né? Trends. Resultado, daí tu ia olhar qual era o valor na economia mundial, era exatamente o momento em que o dólar chegou na sua menor cotação, e o ouro na sua maior cotação. Hoje foi um dia significativo, e atípico. E a pacunça, os dois crescerem juntos, é uma pacunça do mercado. Hoje foi um dia significativo, comparava ao 2008, tá? A Bolsa caiu em 8,8%, daí até a Bolsa de Valores teve que entrar num estado que se chama Circuit Breaker, que, digamos, que estava num estado que estava caindo tanto que daí eles têm uns gatilhos, eles têm uns alarmes lá que eles pararam. Um stand-by, né? É, parou, a Bolsa parou lá para realmente, para diminuir essa perda do índice da Ibovespa, né? Que senão ia muito... Tinha papéis lá que estavam a 20, 40% de perda. Se não houvesse esse gatilho, teria sido uma tragédia maior ainda, mas 8,8% é muita coisa. Doutor Vinícius, como é que fica, sob o ponto de vista jurídico, essa decisão do ministro Fachin, no dia de hoje, de afastar do Senado o senador Aécio Neves? Não existe, na Constituição brasileira, a previsão legal de que o Senado tenha autonomia de fazer uma atitude dessa, me parece. É, em que sentido, Rodrigo? É possível que o STF, por uma decisão monocrática, afaste um senador da República? É possível e não seria a primeira vez. Mas a primeira teria sido há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás. Com o senador do PT... Delcídio do Amaral. Delcídio do Amaral, numa decisão histórica, né? Outra vez só em estado de exceção, né? Uma suspensão cautelar, né, do mandato eletivo, ela tem que ser baseada em indícios muito consistentes do uso do mandato para a prática de atos ilícitos, né? Porque isso, por outro lado, digamos assim, sobressai em relação ao mandato eletivo que é conferido democraticamente por meio do voto popular. Então, o entendimento hoje do STF é que, havendo a utilização do cargo público do mandato eletivo para a prática de ilícitos, há a possibilidade de que seja dado o afastamento cautelar, até mesmo para que não se utilize do mandato eletivo para influir, inclusive, na instrução processual penal. A gente tem que lembrar que não se está iniciando agora as investigações contra o senador Écio Neves e como tantos outros parlamentares e homens públicos no país. Há uma grande investigação, incluindo diversas autoridades da República, dos mais diversos partidos políticos, né? E, havendo essa possibilidade de que se estejam utilizando da posição pública, do cargo público para influir na instrução processual penal, há a possibilidade de que cautelarmente haja esse afastamento, como outras medidas de natureza cautelar. Tivemos um procurador da República hoje afastado também, né? É, atuando no Tribunal Superior Eleitoral, mas me parece que não era lotado lá especificamente. Era um procurador auxiliar da Procuradoria-Geral da República e que... Gostava da confiança do Janot, por exemplo. É uma, digamos assim, dentro do Ministério Público Federal, uma alta gradação, né? Digamos assim, na hierarquia. E a acusação de que estaria vazando depoimentos em caráter sigiloso. Isso mesmo. Isso é um dos grandes problemas que nós vemos hoje, nessa situação delicada que a gente vivencia, é a utilização, né, de forma muito midiática disso tudo que está sendo apurado. É claro que a população, a sociedade, tem o direito de saber o que está sendo apurado, né? Mas a gente tem que levar em consideração também, a gente não pode expor a um julgamento antecipado, midiático, antes da devida instrução processual penal. E isso aqui se confunde muito, Rodrigo, com se proteger criminosos, mas, na verdade, é uma proteção do cidadão. Porque qualquer um de nós está sujeito, em algum momento da vida, a ser investigado, do ponto de vista criminal, enfim. E as garantias previstas na Constituição, elas são garantias de todos os cidadãos em relação aos arbítrios, aos excessos do Estado na apuração desses ilícitos. Então, é um conflito interessante, digamos assim, de interesse. De um lado, o interesse da sociedade em ter a mais absoluta publicidade em relação a todas as investigações e tudo que se apura. E, por outro lado, a preservação da imagem das pessoas, né, e as garantias individuais de que elas estarão preservadas, digamos assim, de uma atuação arbitrária do Estado, né, na perseguição. Realmente, antes da Lava Jato, a gente não tinha isso, né. Realmente, era só quando alguém era condenado que ia para a mídia, né. Hoje, a investigação já vai para a mídia, né. É o que você estava falando. A gente está aí condenando o presidente Temer e, na verdade, é tudo muito incipiente. É preciso que essas coisas venham à tona e sejam efetivas, né. Queria se cumprimentar, doutor? É só cumprimentar, sim. A gente, na história, a gente tem exemplos disso. Por exemplo, um dos principais exemplos de um processo muito semelhante ao que a gente vive hoje no Brasil é a Operação Humanos Limpas na Itália, né. Em que, inclusive, há relatos que muitas pessoas que, na época, foram acusadas e expostas, né, socialmente, posteriormente foram absolvidas e nós temos, inclusive, histórias de pessoas que se suicidaram, enfim. E mesmo a posterior absolvição, ela não devolveu, não retorna à situação anterior de uma acusação extremamente publicizada, né. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né. É um momento muito novo que a gente está vivenciando e, claro, vão ser cometidos excessos, mas a gente tem que cuidar para que haja um equilíbrio nesse processo que a gente tem vivenciado. Agora, se a pessoa já está sendo investigada em cinco, seis processos, daí já começa a roupar. Mas hoje a gente acaba julgando essa pessoa muito antes disso, né. A opinião pública acaba sendo formada muito antes disso. Tem que haver um equilíbrio, né. Buscar dentro do possível um equilíbrio. Claro que há provas irrefutáveis, né. Como nos casos de ontem, né. As provas, claro, vai haver o devido processo, né. O processo, a instrução processual penal, né. Mas os indícios são muito consistentes. É isso aí. Está no ponto do nosso VT, do Sindy Lojas. Quem tem lojas, tem Sindy Lojas. Vamos fazer, vamos faturar aqui. Vamos mostrar com muito carinho a presença do nosso patrocinador, do nosso apoiador, o Remy, que é presidente do Sindy Lojas de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Araricá e Nova Hartz. Pode rodar. Sindy Lojas Novo Hamburgo. Defendemos os interesses da classe lojista e disponibilizamos vários serviços, como certificação digital, proteção ao crédito, cartão Sindy Lojas e Sesc Empresário, assessoria jurídica e centro de eventos. Tudo isso com uma só finalidade, impulsionar o comércio varejista. Somos referência regional em representatividade, sempre preocupado com valores como transparência, ética, liderança, comprometimento e inovação. Muito bem. Quem tem loja, tem Sindy Lojas. É isso, né, Remy? Isso mesmo. Até vou aproveitar o gancho aqui e fazer o convite a vocês, telespectadores, o doutor Vinícius, a dona Karina, o Evandro, que vão conhecer as dependências do nosso Sindy Lojas na Rua Leme Silva. Nós fizemos uma reforma muito bonita no Sindy Lojas. Remy, eu estive lá na semana passada, inclusive, e ia comentar como está bonito o Sindy Loja. Uma estrutura... Olha, parabéns. Doutor Vinícius, veja só. Quando eu fui empossado presidente do Sindy Lojas, havia um projeto de uma nova sede administrativa, que nós temos também na Rua Canela a nossa sede social. A sede administrativa na Rua Leme Silva 123, havia um projeto de um prédio de quatro pavimentos, todo espelhado, bonito, uma coisa assim, bem ultramoderna. Mas, isso há três anos atrás. Aí começou a aparecer as dificuldades econômicas em todo o Brasil. E não podia ser diferente com o Sindy Lojas também. E abordamos a operação. Daí, numa dessas nossas reuniões da executiva, surgiu a ideia, vem cá, gente. Nós estamos aqui, a nossa sede administrativa, é uma casa centenária. Na verdade, ela só precisa ser otimizada, porque nós precisávamos de espaços otimizados. E que fossem espaços com acessibilidade também, que não havia. Entramos em contato com o engenheiro, com arquitetos, e descobrimos que essa casa era muito resistente. Aquela casa com aquelas paredes dessa grossura, assim. Tempo de guerra. É verdade. O que nós fizemos? Tiramos todas as paredes internas e otimizamos aquela casa. Ela está ultramoderna, toda digitalizada, com amplo espaço de estacionamento. E ela está realmente muito bonita, com acessibilidade. Nós temos, inclusive, sanitários para quem é cadeirante. Ela realmente está muito bonita, a nossa sede. Muito bem. Vamos para a nossa foto? Essa foto de ontem, olha. Estou ali ontem, Ivan? Não, não está aqui. Um acidente, final dos anos 70, próximo ao nosso posto de saúde do centro. Entre um Landau e um ônibus da Central. Olha só o que o Landau fez com o ônibus da Central. Que maravilha. Que cena inusitada, hein? O Landau está ali, uns amações, um assadinho, um assanhãozinho. Eu provoquei o Copete, que não se faz carro como antigamente, isso que ainda bem, porque as pessoas que estavam dentro do carro podem ter sido sofrido um Landau. Estavam dentro do carro, podiam ter sofrido um acidente muito grave, poderiam, inclusive, ter perdido a vida, pelo tipo de segurança que ofereciam esses carros naquele momento. É isso que o Landau está escrito ali. É isso aí. O Landau e o Calvé com a Joaquim Nabuco. Foto de hoje? Olha só, está fácil demais essa foto aí. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Música 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 Obrigado.